Emílio, eu vou te falar, quem tá escutando, vendo a gente, é uma experiência pra valorizar a vida. Primeiro as pessoas que tão lá por lutar muito pela vida, e quando você enxerga, eu lembro de um caso que eu tava com a Sabrina, que era um casal de namorados, que o cara acompanhou ela antes dela ter a doença, e ficou até o final, infelizmente ela faleceu. Mas o apoio que vocês dão pros familiares é muito forte, queria que você falasse também sobre isso. Ó aqui ó, tem um ouvinte aqui ó, Thalita, Thalita Uehara, tá falando que tem três pessoas na família se tratando no Hospital do Amor. O apoio pros familiares é muito grande, hein? Falou que você merece um Nobel. Ô, 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 Emílio... Tem que ajudar, ajuda lá, ajuda lá o Pix aí ó. As crianças lá em Barretos, Barretos hoje é o centro da América Latina pra disseminar o melhor protocolo de tratamento do mundo, que é dos Estados Unidos, lá de Memphis, do hospital que se chama San Júdus. Nós estamos fazendo já 32 hospitais, já estão sendo capacitados por nós pra melhorar o índice de tratamento das crianças. Mas as crianças hoje, nós temos, nós temos, chegam com o pai, a mãe e os irmãozinhos, nós temos mais de 150 pais empregados pra não disseminar a família, porque o pai fica na origem e a criança vai ficar dois anos, um ano, dois anos de tratamento. Quando chega, as mães que chegam lá, depois de seis meses, não acham nem o rastro do pai. O pai já tomou pinga, já fica sem mulher, já caiu na vida e a mulher chega 50% em seis meses das mães que não acolheu a família, isso que o Daniel tá falando. A que não acolheu a família, chega lá, não tem o pai mais, perdeu o pai. Então o hospital tem toda essa capacidade de fazer estrutura. Nós temos hoje 620 municípios do Brasil, tem casa de apoio ao redor do hospital. O hospital tem 1.500 pacientes que são mais pobres, que não tem nem casa de apoio pra eles, acolhido pelo hospital. E o hospital tem um déficit mensal de 40 milhões. Então você vê o coração do brasileiro, como é que é generoso. Todo mês, menos 40? Menos, entra faltando 40. Faltando 40. Quando chegou em novembro, dezembro, nós entramos com 50 milhões de déficit por mês, por causa do déficit terceiro, dos colaboradores. Então, você imagina, essa solidariedade. Uma grande parte desse hospital infantil tem a parceria com o Pânico. Você lembra? Eu lembro, a gente fez lá na RTV. Nós fizemos o show lá, fizemos o 0.500, e nós arrecadamos 5 milhões e meio, em 5, 6 horas de programa na Bandeirante. Você lembra disso? Lembro, lembro. Então, você vê o carinho que o Hospital do Amor tem por todo o segmento da sociedade, que mesmo naquele estilo de todo, e o jeito de vocês, extrovertido, brincalhão, o tanto que vocês trazem uma coisa séria, que é o recurso financeiro, é a consciência, é a oportunidade de poder falar desse assunto, que eu não conheço, Emílio, nenhuma mídia que dá oportunidade para bater nos reis, porque a medicina do dinheiro, ela é elite da sociedade. E ela, então, é muito poupada, porque ela vai cuidar do prefeito, ela vai cuidar... Então, é um negócio assim que você não encontra espaço, cara, para falar. É intocável. É uma contradição isso que você acaba falando, porque o povo brasileiro realmente é extremamente generoso, extremamente. E aí, quando chega num alto escalão, as pessoas pensam na vida de outro jeito. Você já refletiu nisso? Porque você sempre consegue doação aí de artistas também, do povo, e aí, quando chega nas pessoas ali, parece que pensam de uma forma diferente do que a maioria da população, né? Ó, já deu 200 mil aí, ó. Mas é pouco. Maravilha. Vamos chegar em um grão aí. O cara deve 50 milhões. Mas o cara deve 50, a gente vai chegar em um milhão. De que eu em grão, a galinha deixa o papo aí, né? É isso aí, ó. Deixa eu fazer um break. Não, se você puder ajudar, o que você puder, não tem valor, só para, porra, para ter um... Ajudar, né? Pô, estamos no final do ano aí. Você entra lá, o Pix é pânico, arroba, hospitaldeamor.com.br. Esse é o Pix. O que você puder doar. Você vai ajudar a criançada, esse cara, ele atende o Brasil inteiro, entendeu? É tudo susto. Maravilhoso. Não custa nada, e tudo... E, pô, um corpo clínico de primeira... Tudo que tem lá é de primeira... É de primeira categoria. É verdade. Última geração. É última geração. Exatamente. E tudo esse cara aqui que faz, ó. Ele vai lá, tá aqui hoje... Eu com os povos brasileiros, com as pessoas que têm coração. Não, você que faz. Eu faço. Nós não fazemos nada. Mas eu sou... Você corre atrás. Mas eu... Você corre atrás. Eu sou uma pessoa que tem uma capacidade de enxergar quem tem coração. Muita gente tem o corpo, tem alma, mas não tem coração. Esse é o problema. Agora, graças a Deus, a obra chama atenção e eu tenho facilidade também de saber comunicar com essas pessoas que sentem o que eu sinto. Que tem que sentir a dor do paciente. Se você não sentir a dor do paciente, você não consegue nem saber por que tem que ajudar. Mas você sabe que isso aí foi um chamado lá de cima pra você. Por isso que você faz isso. Então, vamos contar a história daqui a pouquinho. Faz o break aí, Reginaldo. Ó, ajuda lá. O pix é pânico, arroba, hospitaldeamor.com.br. Oi, pois não, pode... Não, só para o senhor concluir que eu tinha perguntado da questão de... A gente fala bastante do povo que tem a doação. O que acontece quando o outro lado, o lado do poder, ele não se conecta com o povo brasileiro? O que é esse povo generoso que doa bastante dinheiro? Eu acho que tem duas coisas que são muito difíceis, mas é fácil de explicar. A medicina que enxerga o poder e enxerga o dinheiro, ela tem a habilidade de estar dentro da política. E a política, por sua vez, ela enxerga o que aparece. Ela quer pôr... Você pega o prefeito, ele é doido para fazer um prédio, para fazer o asfalto, uma ponte. O governo também quer tudo que aparece. Tanto é que você vê o país que não tem nem 50% de saneamento básico. E foi feito dinheiro já para 10 vezes isso. Quer dizer, não tem lei. Não tem... Essa cúpula, ela só enxerga o que interessa para o bolso dela, para os interesses dela. É muito difícil. Esse povo que você está me falando, esse povo só enxerga o interesse próprio. Mas, Henrique, por exemplo, o senhor faz um trabalho maravilhoso que não é interessante para outras pessoas, até pela sua denúncia, e porque você expõe o SUS. O senhor acha que se não tivesse famoso envolvido, a retaliação em cima da sua obra seria muito maior, o senhor acha? Bom, para você ter uma ideia, a retaliação, ela existe constantemente. Eu posso te dizer agora, eu estou com dois hospitais para ser... Um está pronto, absolutamente pronto, e o outro está em fase de ficar pronto agora em fevereiro. Eu não consigo o credenciamento do SUS, porque o governo do Estado que eu estou, é um governo que tem que... Quem apoia, quem determina a regra do que interessa, primeiro, para a medicina privada do Estado, são eles. Então, você tem uma dificuldade imensa de... Você consegue o dinheiro com o povo para construir, você não consegue o credenciamento, que é o direito de ser uma instituição que tem a vocação de 100% SUS há 61 anos, ela é barrada em todos os lugares que ela chega. Ela chegou na Rondona, foi barrada. Chegou em Tocantins, foi barrada. Chegou em... Agora, eu tive que ter uma audiência agora, tive uma audiência há 15 dias atrás com o presidente Lula, porque é um hospital totalmente pronto, e o governo do Estado de Sergipe falou, nós estamos construindo um, e nós não vamos dar a rúbrica de centro de referência para esse hospital, porque nós, daqui a dois anos, está o nosso, daqui a dois anos. Isso está... As pessoas viram, e você vê, então, não me deram. É ego, barbaridade. E o senhor está pronto. Se eu não fosse no... Eu fui no presidente Lula, aí eu fui direto no coração dele, ele mandou, abre o primeiro hospital interestadual. Aí, quebrou uma norma, quebrou uma regra, porque a regra não permitiria, porque o pedido para mim ser um serviço público, tem que partir do Estado. Então, é muito complexo. Você não tem ideia do que tem por trás disso aí. Olha aqui, olha, a Lenir foi tratada no Hospital de Amor de Porto Velho. Falou que é atendimento de excelência. Olha lá, os caras falam bem no Hospital de Amor, hein? É sensacional o trabalho que vocês fazem. E não custa nada. Não custa nada. Entra lá, ajuda lá, olha. O ajuda do Henrique Prata. O Henrique está aqui, está passando. O Henrique Prata não, é o Hospital do Amor. O Hospital, é, mas você que toca lá o negócio. Não é brincadeira, não. PixPanico, arroba, hospitaldeamor.com.br. Tem 350. 350. Olha lá, está vendo? É, 350. É uma... Uma deve 50... 50. Vai chegar um milhão. Não, vai chegar um milhão. Ô, Emílio, Emílio. Que grão em grão a galinha chupada com a conversa. Você merece, Henrique. Deixa eu te contar melhor para você. Eu vim aqui no seu programa, e depois, uma semana depois, fui lançar o livro. Tá. E aí marcamos lá com a editora, lá no shopping, de ter duas horas de... É, quantos... 80 pessoas em duas horas? Não, duas horas e meia, vai vir 120 pessoas. Aí eu vim aqui no pânico. Deu 350 pessoas. Não engarrafou tudo, atrapalhou os amigos, parentes. Eu falei, vai embora, deixa... Como é que eu ia entregar uma dedicatória para 300? E eu sou ruim... Você sabe que esse programa só sobrevive por causa da audiência. Que é querido. O programa é ruim. Eles falam. É verdade. O programa é muito ruim. O que é ruim é que tá o bom, Emílio? O que é que tá o bom? A audiência... Você vê que a audiência colabora, ela ajuda. A nossa audiência é sensacional. É incrível. Mas todo mundo fica com medo do assunto que toca aqui. A Negara sabe que vocês põem para quebrar. Vocês têm coragem, têm coração. E vocês não poupam ninguém. Então, o fato de eu vir aqui, você não acredita como é que cresceu o meu prestígio politicamente.